Hoje em todo o mundo, a Igreja Católica celebra o dia de São Sebastião, soldado romano morto por não negar a fé cristã no ano de 288 d.C., 1732 anos atrás. São Sebastião perdeu a vida porque ele não suportava ver uma pessoa sofrendo. Então os prisioneiros eram tratados por ele. Depois que o general descobre, ele começa a pressionar Sebastião para que ele não faça mais isso. Porém, ele continua. E por isso ele morreu flechado. Em Roraima, a devota mais antiga é Dona Francisca Baltazar. Ela leva suas preces ao santo há mais anos do que se lembra. Na memória, o momento de maior apego a Sebastião foi durante o percurso de barco do Amazonas a Roraima, em 1949. Chegar ao estado mais ao extremo norte do país foi um milagre. Fiquei aí com o São Sebastião para a gente não ter aquela igreja horrível. Você não sabe o que é passar fome. Tendo um motor. Dezenove dias passamos fome. Só não passava sede porque tinha muita água. Até que enfim chegamos aqui. A amazonense Roraimada já ultrapassou um século de vida. No último dia 6 de janeiro, completou 103 anos. Metade da vida dedicou à família e à criação das seis filhas. Uma delas já se foi. Quem ficou segue os passos da mãe. Esse exemplo nós temos desde pequenas, desde criança. Então nós também levamos os nossos filhos também, batismo, crisma, primeira comunhão, casamento, tudo na igreja católica. Todos nós seguimos esse espaço com muito orgulho. A igreja de São Sebastião foi construída na década de 20, após o santo atender ao pedido da senhora Guilhermina Bessa na cura do gado da família, que na época estava morrendo de doenças. Promessa cumprida, a igreja foi inaugurada em 20 de janeiro de 1924. É, a história do padroeiro de Boa Vista se mistura com a de Roraima. O templo, construído em homenagem a ele há 96 anos, está localizado no centro da cidade. Local que Dona Virgínia frequenta há bastante tempo. Desde os meus 8, 10 anos, porque fui criada numa zona de... São Sebastião, fui criada numa zona onde havia muitos fazendeiros e sempre ouvia a história que ele era o protetor do gado, das fazendas. Rezavam para ele. Sempre tive essa intimidade. Mas aqui, quando eu cheguei, só haviam três igrejas e a catedral ia ser inaugurada. Como eu sempre morei perto da igrejinha de São Sebastião, eu frequentei muito. Tanto Dona Virgínia quanto a Dona Francisca lembram-se bem de quem foi Guilhermina e, em busca de palavras, retratam a mulher forte e fiel que levantou o templo. Ela era muito uma senhora, muito distinta, muito alegre e muito humana. Muito. Ela ajudava muito as pessoas. Era muito religiosa, ensinava, católica, ensinava. Ainda hoje, a pequena igreja mantém sua originalidade e preserva a arquitetura da época. Devido a ações do tempo, muitas restaurações já foram realizadas. A última ocorrida no fim de 2019. Mas, do teto ao chão, o lugar consagrado à adoração ao santo permanece intacto e rico em detalhes simbólicos. E tivemos a reabertura da igreja agora, no dia 11 de janeiro de 2020. E temos a igrejinha desse jeito, bonita, bela, como sempre. Essas características originais, a pintura fora, a fachada, tudo isso. E esse ano nós refizemos um pouco a pintura interna, a externa permanece igualzinha, só foi refeita mesmo. E também fizemos um pouco do presbitério aqui, o piso interno, tanto da nave da igreja quanto do presbitério. E recolocamos o sino. É o sino que há muitos anos não estava mais na igreja, fica aqui em cima. Nós recolocamos novamente, que é um marco histórico aqui para a nossa cidade. E o sino que há muitos anos não estava mais na igreja. E aí